Fala VIP e Fire! Como é que você tá? Tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Eu dou... Esse papel aqui é do nosso último aula 1 do Zoom, do dia 24 do 3 de 2021. Talvez você esteja vendo isso daqui a 6 anos depois, sei lá, ou até mais ou até menos, sei lá, mas... Eu tenho aqui algumas frases em inglês e nós vamos fazer um exercício de listening. Eu vou ditar essas frases aqui em inglês, do nível básico até o nível intermediário, depois o avançado, e você vai pausando e transcrevendo, tá bom? Pra depois você ver se tá tudo certinho aí. São frases que têm o poder, um poder imenso de transformar a sua vida e a forma como você enxerga as coisas ao seu redor. Então, vamos pra primeira frase, do nível básico, tá? You get what you give. You get what you give. Eu vou falando umas duas vezes cada frase pra dar tempo de você escrever, se você quiser ir pausando e depois conferir, tá bom? Number two. Pain is temporary. Quitting lasts forever. Pain is temporary. Quitting lasts forever. Não vai escrever pen de caneta aí, que é pen. Pain é outra coisa, tá bom? Number three. You never fail until you stop trying. You never fail until you stop trying. Boa? Ah, só te explicando. Por que que eu tô fazendo isso daqui? As frases que eu planejei pro aulão do Zoom não deu o tempo da gente passar todas as que eu havia planejado. Então, eu havia prometido aos VPFers que eu ia gravar um vídeo posterior com todas as frases que a gente tinha separado aqui pra aula, tá bom? Por isso que eu tô aqui agora. Então, vamos continuando aí. For. Everything is difficult when you don't know it for real. Vou pegar mais leve, pera aí. Everything is difficult when you don't know it for real. Essa é boa, eu adoro essa frase, muito bem. Number five. Essa aqui é difícil, hein? Yes, we can. Essa daqui a gente usou no aulão. Yes, we can. Do ilustríssimo senhor Barack Obama, ok? Number six. Education is the most powerful weapon to change the world. Ah, algumas dessas frases tem o autor dela, quem proferiu ela, né? E eu vou fazer um Google Forms, deixar aqui embaixo pra você, pra gente brincar. Um trivia aqui. As frases que tiverem o autor, eu vou colocar três opções de autores e você marca quem você acha que falou essa frase, tá bom? Só pra gente ter um exercício mais dinâmico aqui embaixo pra fazer em relação às frases. E aí você vai poder ver essas frases que tem autor escritas também, tá bom? Então, vamos lá. Number seven. A última do nível básico, tá? Be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. Sabe que é lindo, hein? Nível básico is over. Basic level is over. Now it's time for us to go to the intermediate level, ok? So, pay attention, DPFIR. I have seven sentences in the intermediate level. Let's do it. One. Die with memories, not dreams. Die with memories, not dreams. Boa? Sentence number two. Let's go. Live each day as it was your last one. Live each day as it was your last one. Boa. Number three. Let's gonna go down. Be patient with yourself. All you have is time. Be patient with yourself. All you have is time. Essa frase me passa uma calma tão boa. Ai. Ai. Number four. Smile more. Life is too short to be unhappy. Smile more. Life is too short to be unhappy. Boa frase também, hein? Number five. A quitter never wins. And a winner never quits. Olha aí, hein? A quitter never wins. And a winner never quits. All right? Very good. Number six. The basket I'm pretty sure I missed was the one I didn't throw. Essa daqui deu trabalho pro pessoal no aluno do Zoom. Ela foi mais difícil. Acho que você talvez tenha um pouquinho de dificuldade nela também. The basket I'm pretty sure I missed was the one I didn't throw. Beleza? Seven. Para fechar o nível intermediate. Attention. Freedom is little. What I really want doesn't have a name yet. Nossa. Freedom is little. So, what I really want doesn't have a name yet. Frase top, hein? Frase top. E in the advanced level, I want to use my Portuguese with you because it's for, it's aimed for advanced students. So, if you're here, it's because you want to clarify the sentence, right? So, I have eight sentences here and you have to stop, write it, all right? And then we're gonna see what's going on. Check it out. Number one. You can't laugh at the same joke over and over. So, why are you always crying about the same problems? I'm gonna repeat for you. You can't laugh at the same joke over and over. So, why are you always crying about the same problems? Hmm, interesting. Number two. Don't value the things you have in your life, but value who you have in your life. Wow. Don't value the things you have in your life, but value who you have in your life. Good one. Three. Take responsibility or you will learn your lesson the worst way possible. All right. Number four. Let's keep on going. In life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it. Wow. Big sentence and difficult. Let's see again. Number four. In life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters sorry, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it. All right? Good. Number five. Life is all about learning and converting the bad experiences we have into something positive. Good. I like it. I like this idea. Life is all about learning and converting the bad experiences we have into something positive. Okay. Number six now. Being rich, you can buy a house, but not a home, and also a watch, but not the time. Whoa. This one was awesome. Check it out. Being rich, you can buy a house, but not a home, and also a watch, but not the time. Way to go. And now number seven, almost ending, number seven. The revenge is never absolute. It kills the soul and poisons it. Hmm. I know. I know this one. It's a classic one. The revenge is never absolute. It kills the soul and poisons it. Okay? And the last one to finish this listening exercise. Let's do it. If you can't explain something easily, so you don't understand it very well. If you can't explain something easily, so you don't understand it very well. Is it clear for you? Ficou claro pra você, MPFire? Já passei aqui sete do nível basic, sete do intermediate e eight do advanced. As respostas estarão aqui embaixo. Eu vou colocar um PDF chamado listening. E você vai ter acesso a esse PDF pra ver se você, de fato, transcreveu as frases certinhas. Só não vou colocar a tradução. A tradução vai ficar por sua conta e risco. Se você ficou com muita dificuldade em entender alguma das frases aqui, a tradução, manda aí no... Como chama o negócio aqui? Na área de comentários, beleza? Manda na área de comentários e aí a gente vai ver se você... Como que a gente vai passar pra você isso aí. Ok, VPFire? Então, esse foi o desafio de listening aqui que nasceu lá dentro do Zoom Class. Caso você não saiba o que é o Zoom Class, é a aula que a gente faz ao vivo com todos os VPFires, Toda quarta-feira, às 19 horas, é sagrado. Põe até um alarme aí no seu relógio, no seu celular, pra você estar lá junto com a gente toda quarta-feira, às 19 horas. Beleza? So, have a great one, VPFire. See you next time.